Oi gente, tudo bem? Estou aqui com o Ramon, esse aqui é o Ramon, o Ramon também. Graças a Deus a gente sempre está podendo ajudar ele com saco de ração. E a esposa dele fala comigo na internet e dessa vez parece que ela adivinhou. A gente já tinha dado o saquinho de ração para ele, só que acabou, né? Porque é muito cachorro que ele alimenta, que ele mora na pista, né Ramon? Eu moro na BA, aí o que acontece? Os cachorros de lá não tem ninguém que dá ração. Aí eu coloquei uma vazia na frente da casa, aí pegou agora. Os cachorros para lá e começam a comer, entendeu? Geralmente acaba a ração rápido porque eu dou demais, todo dia eu coloco a ração. E os cachorros já sabem, né Ramon? Os cachorros já sabem, vai para aça dar uma paradinha, quando tem ração ele vai embora, quando tem fica. Dá até briga na frente de casa de cachorro, já teve briga de cachorro já. Aí o que acontece? Quando eu posso dar, eu posso, né? Quando não posso, entendeu? É que eu sou desempregado. Aí se eu tivesse empregado também, eu compraria minha ração e dava para eles também, entendeu? É porque é muito cachorro para ajudar, né Ramon? Às vezes ele passa, gente, com a galinhota ele vem também, ele sai tentando buscar e recardar o máximo possível, né Ramon? Isso, isso. Onde eu tiver ração, se puder me ajudar, eu agradeço, gente. Aqui para os cachorros da rua mesmo, não é nem muito para mim não, porque a cachorra minha eu não como muita ração, né? Ele ajuda, né gente? É o que eu falo. Eu dou uma força quando eu posso. Quando tem a disponibilidade de ajudar os animais, a gente tem que ajudar mesmo, porque são poucas pessoas, né Ramon? Isso. Que fazem isso pelos bichinhos e eles precisam de nós. E a esposa dele me mandou uma mensagem, gente, se dava para conseguir, vou mostrar aqui para vocês, viu? Para a gente dar a mensagem, se dava para conseguir mais um pouquinho de ração. Que ela ficava acompanhando que os bichinhos ficam lá querendo comer, eu falei, ô meu Deus, parece que adivinhou, Deus sabe de tudo, né? E ela falei, pode vir minha linda, pode mandar seu esposo vir, que vocês aí que estão do outro lado, vocês doaram, né? Mais uma vez agradecer, mais uma vez quem puder continuar ajudando, eu vou sempre deixar o Pix aqui, o Pix na descrição do vídeo, viu? No número das contas e também você pode também estar aderindo o canal de membro aqui no nosso canal. Justamente para isso, para a gente poder estar ajudando sempre o Ramon, para quando o Ramon vir, né Ramon? Isso gente, eu agradeço vocês aí, se vocês puderem fazer isso aí, vocês fazem, porque os cachorros de rua sofrem muito, gente. Às vezes não comem nada, mas fica mágoa, entendeu? Aí pelo menos ajudando pouca coisa, você sei, às vezes nem um saco pode dar, dá um pouco de ração, um quilo, dois quilos, já está ajudando, entendeu? Já ajuda, né Ramon? Até uma água que eu dou o cachorro lá, os cachorros agradecem, entendeu? Por causa que o sol esquenta, aí os bichinhos não sabem aonde buscar água, eu pego e deixo lá. Já sabe, aí a esposa dele vai fazer vídeo lá, os cachorros alimentando, viu? E eu vou mostrar aqui para vocês, aí ele vem da bicicleta, vai colocar agora a ração. Aí eu chego lá em casa, a gente esteja na vazia, bota água, aí daqui a pouco já começa a passar o cachorro, parar, entendeu? Parece que um avisa para o outro, tem ali, tem ali. Aí tem cachorro que já fica na frente da casa já, para poder comer a ração. É isso aí Ramon, fé em Deus vamos poder continuar ajudando vocês sempre, viu? Obrigado. A gente tem uns remédios de verme a ele também, que a gente tinha comprado aí. Ele vai levar lá para aplicar nos cachorrinhos. Uma seringa aí para carrapato, pulga, estava aqui explicando a ele, viu? E sempre que a gente puder, né Ramon, vamos ajudar. Isso. Obrigado, viu? Aí qualquer força que vocês puderem ajudar, vocês ajudam nós aí, viu? Que é os cachorros de rua. Aí é só nós que ajudam mesmo, entendeu? É. Aí no caso quem puder, dá uma forcinha, não pensa duas vezes não, ajuda nós. É isso aí galera. Beleza? Valeu. 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 Valeu amor, vai com Deus, tchau. Tchau, tchau. Tchau.